Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Militância bolsonarista dizia que com a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, as reformas finalmente iriam andar. E vejam só, meus nobres colegas, a primeira PEC a ser pautada em tempo recorde pelo presidente da Câmara dos Deputados não é reforma tributária, não é reforma administrativa, não é privatização de nenhuma empresa estatal. É a ampliação do foro privilegiado, a concessão do foro privilegiado retroativo em caso de busca e apreensão para crimes cometidos antes do exercício do mandato, até parece que é uma PEC com nome e com sobrenome, porque essa é exatamente a tese da defesa do senador Flávio Bolsonaro, a de que o foro atual se aplica para os crimes que ele cometeu no passado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A tal promessa da Agenda Brasil de privatizações e de reformas vai criar um cárcere aqui dentro do Parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça, como determina a regulamentação dessa PEC, que diz que o deputado preso em flagrante ficará preso no Parlamento. Ora, a população já tem uma imagem maravilhosa da classe política, dos deputados e dos senadores. Tudo o que nós precisaríamos fazer para melhorar nossa imagem é criar um cárcere dentro da Câmara dos Deputados. É exatamente essa a demanda da população. É piada pronta, presidente, que a primeira PEC a ser pautada na nova gestão da presidência da Câmara dos Deputados seja não só uma PEC que já nasce inconstitucional, por não cumprir os prazos nem de Comissão Especial, nem de Comissão de Constituição e Justiça, nem de apresentação de emendas, nem de admissibilidade, tratorar e rasgar a letra da Constituição e do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e logo depois que a Câmara manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, as falas do deputado, não tenho a menor dúvida, de que foram criminosas. Agora, só a prisão também foi ilegal. Não existe mandado de prisão em flagrante, todos os colegas aqui sabem muito bem disso. Mas veja só a hipocrisia desta Casa ao pautar e votar logo depois de manter a prisão ilegal do deputado, a concessão de imunidade absoluta, inclusive para cometimento de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, por qualquer deputado. Ou seja, fica o recado de aqui a Câmara, deu para o Supremo Tribunal Federal de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira, mas vai proibir que o Supremo e que qualquer órgão do Judiciário haja contra qualquer outro deputado que discurse contra as instituições democráticas. Essa é a agenda de privatizações e de reformas do governo Bolsonaro. Não o fim do foro privilegiado, como ele defendia quando era candidato, mas a sua extensão e a sua retroação em defesa dos seus próprios aliados. Obrigado, presidente. Pois não. Questão de ordem, deputado Kim. Senhor presidente, questão de ordem, com base no parágrafo 3º do artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte, somente perante a Comissão Especial poderão ser apresentadas emendas com o mesmo quórum mínimo de assinaturas de deputados e nas condições referidas no inciso 2º do artigo anterior, nas primeiras 10 sessões. E eu chamo a atenção para essa expressão, nas primeiras 10 sessões do prazo que lhe está destinado para emitir parecer. Pela leitura acima, visualizamos duas claras obrigações que não estão sendo respeitadas na apreciação da PEC nº 3 de 2021. As emendas têm que ser obrigatoriamente e exclusivamente apresentadas perante a Comissão Especial. O objetivo do dispositivo é justamente evitar que a apreciação assodada de uma proposta que visa alterar a Constituição Federal, como a que vemos no dia de hoje, ressalto que esse entendimento é o que vem sendo seguido e respeitado ao longo de todos os anos na Câmara dos Deputados. Um exemplo disso é o precedente que nós já temos nessa Casa da questão de ordem nº 5.518, de 1995. Para além disso, os parlamentares têm 10 sessões contadas a partir da instalação da Comissão Especial, que nunca aconteceu, porque a PEC sequer foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, para colher as 171 assinaturas necessárias e apresentar suas emendas. Ou seja, os deputados não tiveram o prazo para poder apresentar suas emendas a essa emenda constitucional e, portanto, não há como coletar assinaturas para fazer modificações à proposta de emenda à Constituição. De forma que se está procedendo na PEC nº 2, de 2021, perdão, nº 3, de 2021, a possibilidade de apresentação por emendas por parte dos parlamentares não está sendo respeitada pela mesa. Durante a pandemia, a única PEC aprovada foi a 10, nº 10, de 2020, o orçamento de guerra, e isso ocorreu pela necessidade premente, pela vedação expressa do funcionamento das comissões estabelecida pela Resolução nº 14, de 2020, que instituiu o sistema de deliberação remoto. Reforço dessa fórmula que aquela situação não pode gerar precedentes perigosos para o processo legislativo, ainda mais quando a gente fala sobre imunidades parlamentares e mudanças na Constituição que vão durar para, pelo menos, os próximos anos. Aprovamos recentemente uma alteração a essa resolução para permitir o retorno das comissões nessa Casa. Ou seja, as comissões já podem estar funcionando. tanto a CCJ como a Comissão Especial. A gente não pode ignorar o fato de que a Casa já está permitindo o funcionamento das comissões e simplesmente tratorar a Constituição Federal e o Regimento Interno dessa Câmara. Nesse sentido, eu solicito que, V. Exª, Presidente Marcelo Ramos, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa e à reiterada jurisprudência adotada por este Parlamento, envie a PEC nº 3 para as comissões para o seu trâmite regular, para que ele possa ser respeitado. Senhores deputados e, principalmente, população brasileira, vejam o que está ocorrendo hoje aqui. Mais de 200 mil mortos. Deputada Flor de Lis, matou o marido, ninguém faz nada. E a gente está votando uma PEC para aumentar a impunidade de parlamentar. É isso que está ocorrendo nessa Casa hoje. Depois, a gente quer ser respeitado lá fora. A história vai contar o que está ocorrendo aqui, principalmente com esse governo que está aí. Chegou no poder com o discurso da moralidade, do combate à corrupção. E agora está promovendo, em acordo com a maioria dessa Casa, uma PEC que não está sendo debatida da forma regimental com a sociedade brasileira para aumentar as prerrogativas de impunidade e para que a corrupção ocorra solta dentro da política brasileira. Era uma vergonha isso aqui que está ocorrendo. Nós, no mínimo, deveríamos fazer esse debate dentro de uma comissão, ouvindo a sociedade, ouvindo especialistas, para que aí sim pudessem ser estabelecidos os limites legais para o que é e para o que não é a imunidade parlamentar. Muito envergonhado com a votação que ocorre aqui hoje nessa noite. Presidente, eu gostaria de formular uma questão de ordem em relação a uma decisão de V. Exª sobre o efeito suspensivo de decisão da presidência e a verificação do quórum mínimo de um terço do plenário para a concessão desse efeito suspensivo. O que diz a letra fria do regimento interno é de que trata-se de um terço dos presentes. Um terço do plenário da Câmara ergueu sua mão no plenário físico. Eu gostaria de questionar a V. Exª como foi feita a oferição do apoiamento ou não apoiamento para efeito suspensivo no sistema virtual, dado que essa é a primeira vez que foi pedido por um parlamentar a consulta ao plenário no SDR para saber se o plenário gostaria ou não de conceder o efeito suspensivo. Outra questão que eu gostaria de colocar a V. Exª é sobre um esclarecimento em relação à minha questão de ordem e à questão de ordem da deputada Adriana Ventura. V. Exª diz que, por decisão do Colégio de Líderes, por decisão da maioria dos líderes que fazem parte do Colégio de Líderes, o procedimento em relação à PEC estaria superado. Questiono, V. Exª, se a decisão da presidência é exatamente essa, que a decisão do Colégio de Líderes ultrapassa a letra do regimento e da Constituição Federal. Ou seja, se há um acordo da maioria dos líderes, mas não a unanimidade. Se há um acordo entre a maioria dos líderes, se esse acordo se sobrepõe à letra procedimental do regimento em relação à tramitação de PEC. Se a maioria dos líderes tem a capacidade de afastar a aplicação dos procedimentos definidos em regimento. Essa é a questão de ordem que faça a V. Exª. É impressionante. Eu não consigo andar na rua sem que o cidadão me pergunte Deputado Kim, qual que é a opinião do Parlamento sobre... Por que o Parlamento não vota logo a PEC da imunidade? Todo mundo só está falando sobre PEC da imunidade na rua. Ninguém fala sobre reforma tributária, sobre PEC do fim do foro privilegiado. Os cidadãos na rua acreditam que a prioridade deste momento no Parlamento é decidir sobre a ampliação ou restrição da imunidade parlamentar e sobre a necessidade do Supremo Tribunal Federal chancelar ou não chancelar buscas e apreensões por crimes cometidos no exercício ou fora do exercício do mandato. Aqui falando meramente sobre o momento da decisão para posteriormente eu entrar sobre o mérito. Ninguém na sociedade considera que deva ser agora a prioridade do Parlamento tratar sobre a imunidade parlamentar. E aqui nós estamos exercendo o poder em nome da sociedade, em nome da população. Isso nem de longe é a prioridade de ninguém na sociedade civil. Mas para além disso e entrando no mérito e conversava agora com a relatora que respeito muito e outros parlamentares que estão apoiando o texto que eu também respeito existe, e aqui a gente está discutindo a admissibilidade uma inconstitucionalidade e uma inconstitucionalidade que fere direito e garantia fundamental uma inconstitucionalidade insanável que é a seguinte existe um princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Nenhuma lei ou norma constitucional pode impedir um cidadão de reivindicar um direito seu no poder judiciário. O texto como ele está hoje se eu, no exercício do meu mandato desta tribuna cometa um crime de calúnia ou de injúria ou de difamação contra um cidadão comum eu digo que João assaltou e matou Maria no dia tal, na hora tal. Com o texto que nós estamos aprovando agora João perde o direito de entrar com um processo criminal e civil contra mim para exigir a reparação do dano que eu causei a ele da tribuna da Câmara com todos os veículos de comunicação divulgando o crime que eu cometi e eu só vou poder ser responsabilizado pelo conselho de ética da Câmara dos Deputados. Isso é uma inconstitucionalidade insanável e sem dúvida nenhuma vai ser objeto de deliberação do Supremo Tribunal Federal. Conhecendo os precedentes da atual configuração da Corte eu duvido muito que os atuais ministros concordem em cercear o direito de um cidadão comum que tem contra ele cometido um crime contra a honra por um deputado no exercício do seu mandato na tribuna da Câmara dos Deputados. Esse é um ponto a inconstitucionalidade insanável. O outro ponto o momento a oportunidade ninguém considera isso ser prioridade mas para além disso eu vejo deputados que sempre defenderam e ainda dizem defender o fim do foro privilegiado que o deputado o senador seja julgado eu pessoalmente sou a favor do foro privilegiado só para o Presidente da República Presidente da Câmara Presidente do Supremo mas tem deputados que defendem o fim para todo mundo eu defendo o fim para mim para os deputados comuns com exceção do Presidente da Câmara Presidente do Senado da República e do Supremo não como esses deputados se posicionam a favor desta PEC se ela estende a garantia do foro para crimes cometidos não no exercício do mandato mas obriga o Supremo Tribunal Federal e cria uma nova garantia para o deputado que é de sempre ter medida cautelar em especial busca e apreensão analisada pelo Supremo Tribunal Federal não interessa se o crime for cometido no exercício do mandato ou não antes ou depois do mandato o sujeito vai ter direito ao foro privilegiado a análise pelo Supremo Tribunal Federal da medida cautelar definida contra ele independentemente do crime ter sido cometido no exercício do mandato ou fora dele se a busca e apreensão for para investigar um assassinato um estupro um assalto não interessa o parlamentar passará a ter direito a esta blindagem a esta análise no colegiado do Supremo para então ter a medida cautelar definida portanto é sim conhecendo o texto da PEC afirmo é sim uma PEC de blindagem à classe política é sim uma PEC da impunidade obrigado senhor presidente e aí e aí Obrigado.